Se tu é fotógrafo, filmeiro de casamento e está com dificuldade de contar clientes você não está sozinho nessa A maioria dos fotógrafos não consegue se estabelecer bem nesse mercado mas eu vou te contar como é que você pode fazer isso então fica comigo até o final A primeira coisa que você precisa fazer é melhorar a sua rede de indicações que dentro do mercado de casamento ela se dá basicamente por dois elementos o primeiro deles é os casais, as pessoas que nos contrataram anteriormente e o segundo são os próprios fornecedores do mercado ou seja, nossos colegas ali de negócio e você precisa trabalhar bem o seu network com ambas as partes E aí como melhorar as indicações no caso de clientes antigos? Primeira coisa, você tem que atender super acima da média a gente está meio que acostumado a ser maltratado no mercado de serviços você contrata um encanador, contrata alguém para pintar sua casa você vai ser maltratado na maioria das vezes as pessoas não trabalham de uma forma legal e se você faz somente sua obrigação na verdade que é atender bem você já vai ser destacado da grande maioria pode ter certeza disso isso começa desde responder as mensagens rápido desde dar atenção mesmo para aqueles clientes que você acha que não vai fechar tudo isso no final vai somar bastante para o seu trabalho ser bem recomendado depois pelos clientes antigos existe um conceito chamado over delivery que é quando você entrega mais do que o cliente esperava não precisa nem você tomar prejuízo você não precisa tomar e sei lá gastar dinheiro a mais aí que não estava no seu contrato não basta você colocar os seus custos entregar algumas lâminas extras a mais ficar uma hora extra a mais no casamento sem cobrar do cliente entregar de repente um pendrive personalizado que ele não estava esperando receber tudo isso vai contar pontos para que você seja na verdade falado bem sem nem sequer alguém pedir informação que é uma coisa você alguém perguntar para você estou precisando do dentista conhece algum para me indicar outra coisa é quando a pessoa gosta tanto daquele dentista no caso a gente como fotógrafo que ele sai falando de graça sem nem sequer alguém perguntar a indicação ou pedir informação sobre o trabalho dele então isso chama-se over delivery isso chama-se impressionar gerar valor de verdade do seu cliente com certeza vai te ajudar muito mesmo e aí depois a gente vem para a parte dos nossos colegas de mercado né que o importante é você estar fazendo o network que é se relacionar com dentro do mercado de uma forma sadia e de uma forma que você consiga ser indicado por aquelas pessoas né e como é que você pode conseguir isso primeira coisa é dando antes mesmo de esperar que alguém vai te fazer alguma coisa por ti né que muita gente fica assim ah caramba as cerimonialistas não me indicam e o que foi que você já fez por ela quantas vezes você já tirou uma foto dela trabalhando colocando aquele brote que eu esqueci o nome agora o a lapela pronto colocando a lapela no noivo quando ela está ajudando uma criança quando ela está ajudando uma pessoa idosa coisas que vai mostrar o trabalho dela a importância do trabalho dela ali durante o dia do casamento e que vai ajudar ela a se vender quantas vezes você já tirou as fotos da decoração e já mandou para o pessoal da decoração também quantas vezes você já tirou foto ali mostrando a iluminação e mandou para o pessoal da iluminação talvez você nunca fez isso aí como é que você quer que essas pessoas te indiquem né eu tenho uma dica por exemplo para te dar que eu faço que me ajuda muito que é eu tenho guias de indicações né e nesses guias eu coloco o botãozinho do whatsapp para que as pessoas as noivas falem com aqueles fornecedores e ela já falam com a mensagem pré-populada falando que foi eu Arthur Rosa que as indicou né isso tem lá no meu site lá em locais para casar na praia tem no meu site também para maquiadores em fortaleza cerimonialista de casamento em fortaleza então vocês podem ver depois pesquisa no google vocês vão conseguir ver esse conteúdo aí e podem aplicar no mercado no mercado de vocês e podem aplicar aí no negócio de vocês que com certeza vai ajudar muito né ou seja primeiro eu entrego e depois se eles quiserem me indicar eles vão ter uma gratidão que são sentimento humano né tipo de gratidão ali e de gratidão mesmo né e eles vão acabar retribuindo e vão me indicar também isso ajuda demais você tem que primeiro gerar valor para as pessoas e depois é que elas vão gerar valor para você também né claro existem aquelas pessoas que já são tipo gostam de ti de graça e isso vai acontecer mas não é a regra a regra é você ajuda para depois ser ajudado né isso é de extrema importância outra coisa legal que você pode fazer comente também nas publicações dos fornecedores do mercado de casamento né não deixe as pessoas lá falando só quando eles publicam alguma coisa eles esperam engajamento seja você esse engajamento compartilhe também coisas quando você vê uma pessoa que está criando conteúdo dentro do seu mercado que você acha que é útil para as noivas que te seguem também não tenha vergonha e nem seja egoísta compartilhe também que as pessoas vão notar isso vão perceber que você tem carinho por elas que você tem carinho pelo conteúdo que elas estão gerando e isso gera empatia empatia gera envolvimento gera network gera mais negócio pode ter certeza do que eu estou te falando e faça isso que vai melhorar muito 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 mesmo seus negócios só que praticamente tudo que eu falei anteriormente se aplica ao mundo offline né no mundo online já é outros 500 já tem outras estratégias que a gente tem que utilizar e eu vou falar sobre aquela parte que eu mais aplico que mais dá resultado para mim como fotógrafo de casamento né que é a criação de conteúdo ea distribuição através de tráfego pago desse conteúdo criado eu já disse não foi só uma nem duas nem três vezes não já disse centenas de vezes aqui no canal quem me acompanha mais tempo já sabe que a criação de conteúdo é um dos fatores mais importantes na hora de você conseguir gerar vendas né porque quando você entrega o seu melhor o seu melhor conteúdo das pessoas elas tendem a se conectar com você principalmente esse conteúdo for em forma de vídeo né vídeo é muito importante hoje o canal no youtube vídeos no gtv stories e também texto porque claro texto você é encontrado né então algumas dicas rápidas por exemplo de seo quando você for publicar um casamento você não publica casamento fulano mais ciclano você publica casamento buffet fulano de tal casamento praia de amontada casamento em carazinho de amontada casamento na praia do futuro casamento em são joão dos milagres acho que é são joão dos milagres não é outro nome na verdade a praia lá são miguel dos milagres mas você tem que publicar essas coisas que as pessoas vão pesquisar então pense com a cabeça da noiva como é que ela vai pesquisar pelo seu trabalho como é que você pode ser encontrado por ela e utilize isso nas suas palavras chaves nos seus textos crie conteúdo também educativo conteúdo que vá gerar valor pra pessoa então quando ela pesquisar por locais pra casar na praia na baía locais pra casar na praia em santa catarina locais pra casar na praia no ceará você vai ter esse conteúdo lá e vai ser encontrado por ela essa parte de seo a parte orgânica né só que isso também não é suficiente muitas vezes você não vai ranquear no google logo de primeira aí que entra a questão do tráfego pago você pode utilizar o google ads pra ranquear esse conteúdo pra essas palavras chaves claro não esquecendo por exemplo das correspondências de palavras chaves pra que você não utilize somente correspondência ampla que é algo mais complexo aí mas que eu vou colocar o link de uma aula de google ads aqui na descrição vocês podem clicar e acessar inclusive se quiserem se aprofundar nisso mas pra você não aparecer pra qualquer pesquisa relacionada à praia e sim pesquisas bem específicas relacionadas a casamento né então tem que ter bastante cuidado aí com a questão das correspondências no google quando passa pra parte de instagram não basta você estar somente publicando as suas fotos lá no instagram e esquecendo e tentando na verdade pedir que o algoritmo entregue pras pessoas certas isso nem sempre vai acontecer né então é aí que entra a distribuição de conteúdo no instagram também você pode utilizar os stories por exemplo pra distribuir os links lá de post do seu blog tem vários hacks legais pra você fazer isso aí com um público extremamente segmentado também não é pra todo mundo e você pode utilizar o feed pra aumentar o engajamento com as publicações das suas fotos né então se você publicou suas fotos lá tá tendo poucas curtidas anuncia essas fotos as fotos que estão lá no seu feed pra um público extremamente qualificado de noivos que podem te contratar ou de enfim de clientes geral independentemente de quem é seu público-alvo por seu público-alvo através da plataforma de anúncios né e depois você ainda pode criar públicos personalizados desses públicos né o que são públicos personalizados só pra fazer aqui uma rápida recapitulação aí dessa parte mais técnica né você pode criar por exemplo um público de todas as pessoas que te mandaram mensagem direta no instagram todas as pessoas que curtiram as suas fotos um público de pessoas que salvaram as suas fotos você não vai ter acesso ao nome dessas pessoas mas o instagram tem lá essa informação e você pode anunciar e escolher olha eu quero mostrar esse anúncio específico somente para as pessoas que salvaram minhas publicações somente para as pessoas que curtiram as minhas fotos entendeu imagina aí o poder disso pode anunciar também pra quem visitou o seu site né então você começa a ranquear no google e aí essas pessoas começam a visitar seu site você tem um pixel que é uma ferramenta disponibilizada pelos anúncios do instagram pela plataforma de anúncios e você coloca esse pixel no seu site ele começa a rastrear todo mundo que visitou seu site ao passo que estava logado no instagram ou no facebook e daí você pode mostrar anúncios para essas pessoas fazer remarketing caramba o poder disso é uma coisa absurda né absurda mesmo vocês não tem noção de quantos resultados vocês podem alcançar com essas estratégias e meu amigo, minha amiga se você quiser se aprofundar quer dizer, aprofundar não na verdade mergulhar de cabeça em tudo isso que eu estou falando até agora entender mais essa questão do mundo do tráfego pago eu tenho duas soluções para você uma primeira solução é gratuita você não vai precisar gastar nada além de dispor do seu tempo para estudar que é as aulas gratuitas que eu fazia toda segunda-feira eu tenho a gravação delas eu vou disponibilizar para você que está assistindo esse vídeo até o final vou colocar o link na descrição e a segunda que se você quiser ainda se aprofundar ainda mais, muito mais mesmo é o meu curso de tráfego pago para fotógrafos onde eu ensino tudo como você pode anunciar no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Google mas não é somente aprender a anunciar é aprender a anunciar com estratégias eu estou te mostrando os exemplos do que eu utilizo para estar vendendo todo santo mês todo mês eu fecho contratos através dos anúncios e eu posso provar isso para vocês dentro das aulas e os meus resultados também provam por si só e se você entrar na página você vai ver também que os nossos alunos as pessoas que já entraram na nossa turma já tiveram o resultado tem lá depoimentos para você ver o que eles acharam do curso e se você quiser saber um pouco mais ver o conteúdo programático e tudo aí eu vou colocar o link na descrição e vou colocar aqui também nos cards que deve estar aqui ou aqui vai aparecer na tela aí para você agora então você pode clicar aí e ter muito mais informações e se você tiver gostado do vídeo não esqueça de deixar um joinha de assinar o canal caso você ainda não seja um assinante e a gente se vê no próximo forte abraço tchau 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 tchau